Salve, salve, galerinha! Beleza? Deixa eu aguentar a câmera aqui, vou ficar bonitinho aí Hoje é dia 22 de novembro de 2016 Estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Tô passando aqui por dentro de um bosque Uma florecinha, tá tudo seco aí, ó Tô virando de outono pra inverno, acho que até já é inverno, viu? Fica olhando o calendário aí Aqui é o contrário do Brasil aí Aqui temos 3 horas de diferença agora, que acabou o horário de verão aqui E acabou o horário de verão no Brasil Tem 3 horas de diferença Então, aqui são 10h55 da manhã Aí seria o quê? 7h55? Não, 8h55, 9h55 É, aí seria 8h55, 8h09, 10h, é 8h55 aí 10 graus a temperatura Tá bom, tá agradável, tá úmido, né? Aqui por dentro da floresta, aqui tá úmido O tempo tá em coberto Normal pra essas... Rapaz, deu uma rotada Sabe quando você dá aquele arroto, assim, que vem... É... Não é arroto, como que fala aí? É refluxo Que vem aquele... Aquele ácido do estômago na garganta Mas, rapaz, pensa que troço ruim Amargo É... Não tô nem uma água aqui pra... Pra rebater Comi uma farofa agora de manhã De ovo com cuscuz Daí acho que eu coloquei uma... Uma sardinha dentro ali Não... A sardinha fez esse... Nessa munganga lá dentro Então, galera Como eu tava falando Aqui agora... É... Essa característica aí O tempo Porque chega no inverno aí Fica bastante cinza Bastante... É... Paisagem de inverno, né? Daqui a pouco começa a nevar aí Já era pra ter nevado Ano passado, nessa época já nevou Tem vídeos meus aí no... Do ano passado Nessa época de novembro aí Foi a época que eu cheguei aqui Tá fazendo já um ano que eu tô aqui Fez dia 14 de novembro Um ano E... As coisas só tem ido bem pra frente Graças a Deus Só tem dado coisa boa E... A tendência é melhorar Sempre melhor Por... Oportunidades boas Que eu tive Minha vida tá bem melhor Do que antes E... Vai ficar melhor Tô vivendo um pouco Antes Eu só vivia pra trabalhar Agora consigo Viver um pouco pra mim O lance de eu Tá com esse cabelo Comprido aí Que todo mundo tá invocando Cabelo A barba comprida É um... Passagem aqui Que coisa passa aqui Tio Você tá com medo É uma moça Tá explicado Fui brincadeira Olha o vorvão ali Envolvido Já explico pra vocês aí Então gente Esse lance aí De eu tá Barbudo Cabeludo É porque A gente tá fazendo Um negócio aí Que eu já falei Em vídeos anteriores Chama-se Low Chamber Brasil É espalhado O mundo inteiro Aí tudo A gente vai deixar A barba crescer O cabelo crescer Tudo o dinheiro Tudo o dinheiro que seria gasto Pra fazer a barba E cabelo Essas coisas Vai ser mandado Pra uma instituição De caridade De apoio ao câncer Isso tudo Remete-se Ao novembro azul De prevenção Ao câncer De próstata Do homem Então São vários youtubers aí Caminhoneiros E não caminhoneiros Que estão participando Isso aí Então tá aí Por isso que eu tô barbudão Você já viu Nos outros vídeos aí Por causa disso Tá explicado Mas acho que Semana eu vou dar Uma ajeitada No cabelo Pra dar uma parada E ficar mais ajeitado No começo Eu me confundia muito Com esse semáforo Nossa Era super complicado É que estão Vários semáforos E cada um Abre e fecha Pra uma direção Sabe Então Tinha muito Essas flechinhas Que não tem no Brasil Ali ó Ele muda Vai pra um lado Vai pro outro Então às vezes A gente confundia muito Isso aí Esse negócio Do trânsito assim Então aqui Essa cidadezinha ali É Romanela Tá vendo lá Na placa lá Romanela Zona industrial Latularte Coisinha esquisita Um guinchinho ali Aqui tem muito Muita van Assim com Carretinha atrás Carretona comprida E carretona comprida É por causa Que às vezes Não precisa De outra categoria Para ver se a categoria Aqui é permitida Você com aquela categoria Que você tem pra cá Você pode usar Então tem cara Que usa Pega essas vanhas E você vai puxar Carro Você vai puxar Um monte de coisa Que daí não precisa Ter tipo A cadeira aí Né Tua escanhona Bonita De vez em quando Ela tá por aí Aqui da direita Tem um brechó Tipo um negócio De antiguidade Madeira Armários velhos Essas coisas Tem muito valor Aqui Esses negócios Coisas de madeira Assim mesmo Sabe Agora começa a secar tudo Nessa época O pessoal respeita Demais Semáforo Tem que respeitar Porque é caro As multas aqui E Você perder a carteira Aqui é facinho Eles não perdoam não Aqui nessa casa Esquerda Que vocês estão vendo Madeirão É um correio Um poste É um posto Da La Poste É o correio daqui Eles utilizam Muito o correio Aqui Pra tudo Praticamente O correio Aqui é É tudo Paga do correio Recebe do correio É Muito utilizado O esquema De correio Aqui Vendo ali Os trenzinhos Tem trem Pra tudo Que é parte Aqui Muito trem O pessoal Utiliza demais Os trens Aqui por exemplo Vocês estão vendo Tem aquela estaçãozinha Ali Eu vou devagar Que eu sei Que eu vou ficar Fechado lá na frente As pessoas Deixam os carros Ali Que mora Mais por aqui Deixa o carro ali E pego o trem Pra ir trabalhar Pra ir pro centro É mais prático Depois quando vem Voltando lá pra cá Da cidade Desce ali Pega o carro E vai embora Bem mais prático Agora eu vou entrar Ali Esse aqui Ali vai fechar Já fechou Pra mim Ele fecha Com a distância Bem antes Que é pra seguro Já baixou A cancela Tá verde Pro trem E lá Tá vermelho Pra mim Olha as montanhas Lá em cima Galera Que bonito Chega a brilhar O gelo Prateado Essa é a visão Aqui Daqui Tchau Tchau Tchau